O chamado é o início de uma caminhada. Oi, eu sou o Jonathan Cruz e sejam bem-vindos ao meu canal. Em 2011 eu lancei meu primeiro álbum, O Chamado. Desde então, muitas coisas aconteceram tanto na minha vida pessoal quanto no meu ministério. Mas havia uma pergunta que sempre surgia ao longo dos anos. Quando você vai lançar músicas novas? Pois bem, após tanto tempo, finalmente eu posso responder a este questionamento e anunciar que 2020 será um ano de lançamentos. Na verdade, ele já está sendo um ano de novidades, como você pode ver no card assim. Por enquanto, eu não posso dizer muitos detalhes sobre os outros projetos. Alguns, infelizmente, vão ter que esperar mais um tempo para ser lançados por causa desse período difícil que nós estamos vivendo e que espero que passe o ano. Mas uma coisa que eu posso dizer é que essas obras são inspiradas pelo Senhor para louvar a ele. Por isso eu peço a você que ore por este ministério a fim de que tudo continue assim. cada letra, cada nota, cada canção, vindo dele, por ele e para ele. Este é o recado que eu gostaria de dar a vocês. Siga-me nas redes sociais para estar por dentro dos bastidores, novidades, entre outras coisas. Por enquanto, este é tudo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho